Fecha os teus olhos nesse momento, querido. E aqui, Deus, Ele está me enlindo, meu Deus, por favor. Deus está me torna como você. Oh, querido. Aleluia. Deus está me enxergar, Senhor. Deus não te deixa, Deus não te amigar. Deus dá essa tensão, assim, para o meu nome. Deus é me enxergar, Senhor. Oh, meu Deus. O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dorir As luz em tua porta, eu pego a pôr Na intenção de te trazer Da caminhada e desistir Com lágrimas, com o sol E por você, Deus, o que me enxergar E por você, Deus, o que me enxergar E por você, Deus, o que me enxergar O meu inimigo, Deus, o que me enxergar E por você, 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 Deus, o que me enxergar O lágrimas dos olhos, os senhores, os santos mandam a Deus e glória, forças pra sobreviver, Deus. O céu se move, pois Deus atende, o teu pranto ele mete, manda alguém te socorrer. E por você Deus se mete em terra, quebra as cadeiras pra te libertar, onde eu estiver, até o cativeiro para te buscar. E por você Deus se mete em terra, contra o indivíduo, e manter que consigo exigir. E por você Deus se mete em terra, quebra as cadeiras pra te libertar. A caminhão pra te libertar, onde eu estiver, até o cativeiro para te buscar. Vem, eu me libertar, sempre é o indivíduo, e mostra que contigo ele vem treta. Vem, eu me libertar, quebra as cadeiras, quebra as cadeiras pra te libertar. Você está sobra do anipotente, você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem quer te aprender, o Deus vai ter que beberá. Desculpa o teu coração, querido amor, o Deus vai ter que beberá. Veja que não você sonha, o Deus vai ter que beberá. Me!